O suspeito de tentar matar o amigo lá na nossa capital. Ele tinha uma dívida e queria acabar com a cobrança. Vamos ver. O suspeito de moto observa a vítima que conversa no celular e em seguida entra no carro. De repente, é surpreendida pelo homem armado que atira cinco vezes, mas não é atingido, já que a arma falha. Ele corre e tenta fugir, mas é derrubado da moto e rendido pela vítima e o carona, que também estava no carro. O suspeito apanha e cai na calçada. O militar chega e acompanha a situação. A motivação do crime seria uma dívida de 35 mil reais, referente à negociação de um carro. Devendo à vítima, o suspeito armou uma emboscada, ligou horas antes para combinar o local onde seria feito o pagamento. Dentro da minha casa, me devendo, tentando dar cinco tiros, queima a roupa agora, eu consegui tomar o revólver dele. O homem de 27 anos foi preso por tentativa de homicídio. Ainda segundo a vítima, não imaginava que a venda do carro pudesse terminar assim. Nossa, que imagem. Você percebeu que o piloto da moto, olha ele parado lá perto da moto, ele espera o homem entrar. Ele está falando, parece que no celular, olha isso. O homem entrou no carro, ele vai no vidro e começa a atirar. Eu vou te dizer uma coisa, esse homem dentro do carro nasceu de novo, viu? A arma falhou cinco vezes. Cinco vezes. Era para esse homem estar morto. A verdade é essa. E ele ainda foi lá e conseguiu pegar esse homem e acionar a...